Gente, peraí, 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 peraí Perda, peraí, 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 peraí É a Lili, que não é Antônia? Você é Antônia? É a Lili, liga manha Ah, Deus abençoe, minha filha. E aí, tá tudo bem? Praça, família. Foi um ano novo, de saúde, paz, vou ser sua família. Eu que abençoe, minha filha. Eu que abençoe. Eu que abençoe. Eu vou comer pra mim, né? Eu tô muito forte. Quer não? Quer não, né? Não, não, não. Eu nunca tentei fazer isso. Eu que abençoe. Ah, sua marca. Tem cara não, hein, mãe? Vitória, eu sou uma descarada. Vitória tá cagando mesmo. Vitória tá se levantando hoje. Rapaz, andar deitado é difícil. Eu também vou ser no meio da minha mãe da gente, né? Que foi? Depois de ver de família, que foi? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Depois de ver de família, que foi? Depois de ver de família, que foi? Depois de ver de família, que foi? Vamos, vamos. Três. 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 Com três minutos eu fui. Você quer que ele tá só me enganando, né? A melhor dia você tá só enganando ela. Caga, caga, caga. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. Vai pra aí, ó. Vassoura. Vassoura, vassoura elétrica. Youtube. Cercinha que mora lá, você é onde? É. Engraçado que ela bate a cabeça ainda. Não, ninguém que eu não acredito mais nele, não. Perdeu. Meu filho falou que ela tá comendo nunca. E é? Mãe, ninguém que eu não acredito mais nele. É. Eu vou filmar nele. Você é bem linda. Ninguém que eu não vou filmar nele, não. É. 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 Gente, a partir da outra... É. 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 Ninguém pegou, não? Vocês trocam assim, olha. Não tem muito mais. Aquele, olha. 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 É melhor do pra cá, pra não ficar... Alguém usar, descobrir. Eu não sinto que alguém... O pau que só faz ali, eu fui de nisso. Oi? Tá vendo? Eu fui de nisso. E vesteu quase. O arzão, então ele foi do nisso. Não se sabe pra não fazer, não. Ah, é? Ó, Zé, né? É. 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 Quer buscar mais aí, pau. Vai lá! Tia Adelita! Boa aí mesmo, pai. Não, não, não. ат o time dá, né? Eu lembro a minha, o marido... Dois mil, para todos o que... Ah, o esgoto dos meus... Vai, faça essa cara aí, que você é branco no YouTube com essa cara. Olha o meu pop. Vamos lá, vamos lá, vai, Drã. Toma a moçã, que é a moçã, mas dói. Toma a moçã da comida gostosa, graças a Deus. Benz a Deus, aleluia. E na hora que for? Acho que ele quer jantar, né? Coi, tapar na onda. Ai, Deus, eu sou safadãs, viu? A caixinha de remédio, né? Aqui dá uma praça, ó. Tem menino do olho. Eu vou. Olha, dá uma pra você gostar, que é bem, né? Aqui, olha. Olha o que é. Conhece o balão, irmão, que é novo na água. Conhece o balão. Meu pão, é sinaloa. Aqui? Não, 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 não. Aqui, olha, tá chegando. Germano, as produções apresentam. Video produção. Germano, seu sobrinho vai na mesma... Seu sobrinho aí. Querem ir na mesma... Linhagem.